Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal da Classify Carros, hoje eu vou apresentar para vocês esse Fiat Strada Freedom 1.3 ano 2022, essa belíssima picape de cabine simples que está disponível através do Direct, sistema esse que você negocia diretamente com o proprietário do carro, se você tem interesse, quer saber o preço, quer simular financiamento, acesse classifycarros.com.br, lá você pode conferir tudo isso e se você tiver carro na troca ou precisar financiar, a loja te auxilia pegando o seu carro na troca e fazendo financiamento de parcelas que cabem no seu bolso. Então vamos lá, começando por essa picape, extremamente bonita na cor preta, muito nova e tecnológica, aqui na parte da frente ela já conta com faróis de milha, essa grade nova dela, rodas de liga leve, aro 15, repetidor de seta nos retrovisores, caçamba dela muito grande, Santo Antônio aqui e barras longitudinais menores aqui na parte de cima. entrando nela, ela possui vidros elétricos e retrovisores elétricos, a chave dela é canivete com travas elétricas também, bancos em tecido com detalhes, a parte de trás dela, vamos entrar aqui, aqui do lado, possui o ajuste do volante, vamos dar a partida, detalhes em black piano no volante, comandos de som e do telefone, carro está com apenas 28 mil quilômetros estudados, rádio original, comandos dela aqui na parte de cima, ar condicionado, tomada 12 volts e USB, aqui a parte central com porta copos aqui atrás, ajuste de altura no cinto de segurança, aqui o controle de estabilidade dela, aqui o controle de luz também, faróis de milha, aqui a parte da luz e do quebra-sol, porta luvas e outro compartimento aqui, para parte do carro, carro conta com 109 cavalos, freios ABS, para você que precisa de um carro de serviço para carregar coisas grandes, essa daqui é uma ótima opção para você, é um carro que possui uma traseira bem grande, essa caçamba comporta mais de 1300 litros, muito espaçosa, levantar aqui, as barras vem até aqui na parte de trás, luz de neblina na parte traseira também e sensor de estacionamento, um carro extremamente completo, para você que busca uma picape. Se você tem interesse, quer saber mais, acesse classificarros.com.br ou fale com um de nossos consultores no telefone 19-3243-6665 ou venha até a nossa loja, aqui na rua Carolina Florenci, no número 410, em Campinas, perto da Lagoa do Taquarau. Esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos. E aí